Opa파io Obrigado. 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 Bravo! Bravo! E allora? É a primeira coisa, mas l'ho schiocato tudo. E allora? Oh, vai! Oh, vai! Fazemos uma olhada pra vocês, rapazes! Bravo! Eu gostaria de agradecer a todos por esse encontro, Alex Celocco, 126 ativo, Muay Thai, Bucinato, MMA, BJJ, Futebols. Um grande abraço, Alex Celocco! Vincione! Alex Celocco, Amoroso! Salvador Amoroso! Aplausos